Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo que assim, a ideia surgiu do nada eu tava aqui conversando com a minha prima que trabalha comigo e aí a gente tava falando das coisas antes de dormir que a gente passa, situações que a gente passa antes de dormir. E hoje eu tive a ideia de gravar esse vídeo, que são os pensamentos que temos antes de dormir. Mas antes de começar esse vídeo, desce aqui e se inscreve gente, se inscreve aqui no canal porque eu quero chegar logo aos 150 mil inscritos, então bora logo estoura esse botão de se inscrever aí e também dá like, que isso ajuda muito muito, muito a avaliar o vídeo. E agora chega de blá 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 e bora pro vídeo Ai, que sono Graças a Deus tá na hora de dormir Ops Pera, eu tô de maquiagem SACO! Vou ter que tirar essa maquiagem Sério mesmo, precisa mesmo Tira ou não tira a maquiagem Ai, eu tô Corrindo pra prova d'água Não acredito Ai, que se dane Vou dormir Hã? Que bagunça é essa? Por que eu sempre bagunço? Não, pera, essa é minha roupa de dormir Isso daqui Tuca do futuro vai arrumar Hum... É, dá pra usar essa roupa mais uma noite, eu acho Ai, deitei em cima do brinco Por que eu vim deitar de brinco? Ai, como isso dói Pronto, será que essa é minha posição? Não, não é assim que eu durmo Esse truícero deve ajudar Ou... Continua desconfortável Ai... Não vou conseguir dormir, tá muito ruim Ai... Qual é a posição? Deixa eu virar de lado Ai... De novo Deitei no outro brinco Brinco número 2 Pra que dói tanto? Ai... Só que eu não vou conseguir dormir Deixa eu olhar Um pouquinho o celular Só um pouquinho O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Gente, não Olha a hora Eu preciso dormir O que foi isso? Que barulho foi esse? Socorro? Gente O que que tá acontecendo? Socorro Gente, sério Eu preciso me defender Calma, Tuca Não foi nada Deixa de paranoia Vai dormir Deixa de ser louca É melhor tirar essa maquiagem, né? Antes de dormir Ai... Será que esse demaculante vai tirar tudo? Que preguiça Ai... Depois eu tiro Você vai ficar velha Não Gente, eu não posso ter espinha Não posso ficar com rugas Deixa eu tirar logo essa maquiagem Socorro! Bora tirar pra tirar Só com um algodãozinho Ai... Que nojo Não acredito que eu dormi com isso na cara Por que a gente não nasce maquiada Bonita Sem espinha Sem olheira? Maquiagem Você gasta uma fortuna Pra passar na cara E no final do dia Vai tudo pro lixo Qual o sentido disso? Qual o sentido da vida? Deixa eu ficar mais um pouquinho No celular Ai... Que sono Mensagem do boy? Será que sem pai me notou? Ai... Essa é a minha amiga no grupo Ah... Se eu for fazer xixi agora Será que o demônio vai estar me esperando? Ai... Com certeza vai Ai... Eu não preciso fazer xixi É psicológico É realmente psicológico Tá... Eu preciso fazer xixi Corre, 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 corre Pronto, eu tô segura Liguei a luz do banheiro Corre, 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 corre Pra debaixo da coberta Lá você vai estar segura Hum... Agora eu tô com sede Ainda tem água? Não tem água Não tem nada Socorro Ai... Se eu for pra cozinha Será que o demônio vai estar lá me esperando? Ai, com certeza vai Eu não preciso beber água Mentira, eu preciso Corre Liga a luz Ai, tá tudo sob controle Calma Seja serena Madura Não tem nada na sua cozinha A luz tá ligada Você tá protegida Pela eletricidade Bebe sua água Que barulho foi esse? Socorro Calma Bebe essa água Eu nem tava com tanta sede Corre pro quarto Corre pro quarto Corre pro quarto Corre, 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 corre Embaixo da coberta Embaixo da coberta E se eu ficasse rica? O que que eu iria comprar? Então é isso, minha galera Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Chuva de manhã pra mim Não deixe de se inscrever aqui embaixo Pra receber os novos vídeos diretos No seu YouTube Ativa o sininho Me segue nas redes sociais Estão todas elas aqui na tela Um beijo E até os próximos vlogs Vídeos e tudo mais Tchau, tchau Oi mãe Oi É a mamãe Eu juro Vem cá Não me vim aqui não, filho É a mamãe Mãe Ô filho Gente, ele tá indo real Me atacar Oi Oi Vem cá Vem cá Vem cá Eu não me entendi Tchau Oh!